Fala aí galera, beleza? Eu sou o Vitor Luiz Game e sejam bem-vindos ao canal. Quem é novo no canal, aproveita e se inscreve aí embaixo pra fazer parte da nossa galera. E hoje é um dia muito especial. O melhor dia de Rango Shark Evolution. O melhor dia de todos. Hoje nós vamos comprar o Godzilla, o Shark Giro. Ele é o melhor tubarão do jogo pra mim. O nome dele é... Shark Giro, Tubarão Kaiju. Ele usa um bafo atômico que dispara todo mundo. Dispara todo mundo. Não vou comprar em gemas, não veio promoção. Mas olha aqui, eu lutei, joguei muito, mas joguei muito e consegui chegar no nível 10. Cara, mas que tubarãozinho difícil de subir de nível, viu? Mas conseguimos e fizemos tudo. E olha aqui gente, olha o que que saiu aqui. Saiu o novo tubarão Kraken. Ele custa 750 mil moedas de ouro. É muita coisa. Mas nós vamos ver se vem promoção dele ou se eu fazer a mesma coisa com o Abismal também. Tento chegar no nível máximo com ele. Então vamos gente, sem mais delongas. Ele é nosso galera. Ele é nosso. Depois de muito tempo, ele é nosso. Vamos dar uma equipada nele aqui. Opa, tem ameaça nuclear. Eu tô afim de comprar, mas nós vamos comprar no próximo vídeo. Pra ele ficar mais bolado ainda. Gente, meta de 18 likes. Porque esse vídeo merece. Depois de tanta luta, eu consegui. Deixa eu pegar aqui o tapa-olho. Não, o monóculo, o bigodinho, o vórtice. Tá ficando bacana, viu? Vamos colocar o alfinete, os propulsores e só. Por enquanto, eu acho que é só. Olha só, ficou insano, viu? Deixa eu ver se a gente gasta alguma coisinha aqui nele. Vamos gastar em mordida e destreza. Vambora. Vambora, gente. Depois de muito tempo, conseguimos. Vamos ver se ele é bom mesmo. O pessoal me disse que ele faz muita pontuação, que ele é o melhor do jogo. Ali. Olha o poder dele ali, gente. Eu quero saber. Caraca, gente. Olha como que ele fica. Ele fica em pé e agora tem prédio no jogo. Tem prédio. Que bacana. Que bacana, gente. Eu quero ver esse tal do bafo atômico. Deixa eu ver. Caraca, gente. Olha isso. Olha isso. Não, gente. É o melhor. É o melhor poder de todos. Vocês viram o bafo atômico dele? E destrói todo mundo. Vamos subir aqui, né, cara? Não vamos por baixo, não. A gente já sabe o caminho velho. Então vamos andar aqui. Ele anda na água? Ele anda na água? Estranho. Que bizarro. Parece que eu vi que ele anda na água. Aí. O vórtice, ele só ativa por cima. Agora que eu vi. Vamos lá. Ó, ó, ó. Nossa, gente. Que da hora. Que da hora. Febre de ouro. Vamos lá, Fih. Eu quero ativar esse poder na febre de ouro. Pra ver o que a gente consegue. Mas a gente tem que esperar a febre de ouro. Vamos lá. Ativa aqui de novo. Opa, travou. Cara, essa foquinha é um saco, viu? Olha, geminha. Toma. Aqui, godzilla. A gente pode ir aí, Fih. Eu quero ver. Beleza. Vamos ver. Que da hora. Mas a gente tem que ver quando a febre de ouro estiver começando. Aí não tem graça. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. Opa, tem um prédio aqui em cima. Vamos vir aqui. Vamos vir. Destrói todo mundo. Beleza. Ativa o vórtice. O vórtice. Beleza. Agora eu vou esperar dar uma febre de ouro pra gente poder ativar o bafo atômico. Deixa eu ver aqui as missões. A gente já completou uma. Pisoteia 300 observadores. Destrua 10 helicópteros. Calterize 200 pessoas. 20 pessoas em jaulas. Arrase 5 edifícios. Mate o grande caranguejo negro. Faça 10 barris tóxicos explodirem. Devore 5 shark giros inimigos. É bem difícil, hein? É, é lagunés. Agora eu não tenho medo de você não, filho. Vamos ir pra cá. Aqui é uma dica que vai. Vai. Destrói todos. Vamos lá. Destrói todo mundo. Caramba. Destruiu todo mundo. Vocês viram? Caramba. Já 21 milhões de pontos? Rapaz. É insano mesmo, viu? Eita. Sai. Calma aí. Ativa aqui. Ah, é. Calma aí. Ativa agora. Pistoleia todo mundo aí. Sai. Sai, craque. Sai. Ô, bicho chato desse craque, viu? Vamos vir aqui embaixo. Febre de ouro. Ativa, poder. Ativa. Aqui, o craquinha aqui. Me ajuda a encher. Beleza. Ativa. Destrói todo mundo. Gente, isso aqui é um bafo atômico. Mas o bafo dele é de fogo. É de... É de quê? Porque quando a gente olha, parece que queima os inimigos. Eu não sei de que que é. Quem sabe aí, comentem aí pra mim. Pegar aqui. Esse pessoal safado aqui. Sobe aqui. Beleza. Ferradura. Gente, o último vídeo era o abismal. E nesse vídeo aqui é o Godzilla. Como eu tinha avisado vocês lá na comunidade, que o próximo vídeo será o do Godzilla. E é o do Godzilla. É o que eu falei pra vocês. Vamos lá. Destrói todo mundo aí. Você fez uma destruição ali. Que deu bom ali, viu? Destruiu todo mundo. Aqui, destrói. Toma. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra nós. Opa, tem aqui os prédios. Ó, gente. Ele anda na aula quando a gente ativa os propulsores. Beleza. Pega esse safado aqui. Beleza. Ativa. E destrói todo mundo. Beleza. 40 milhões de pontos. Destrói aqui. Aqui. Tome. Agora vamos subir. E vamos lá. Naquele mapa onde faz ponto. Onde faz ponto pra caramba lá. Vamos lá. Deixa eu vir pra cá. Aqui o Alan. Vamos lá. Vamos lá. Ativa aqui. Beleza. Vamos vir. Nossa. Mais uma febre de ouro. Tomem. Tomem. Agora vamos entrar aqui agora. Pra fazer uma destruição danada nesse oceano. A primeira coisa é destruir o avião. Beleza. É a primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui. Destruir o avião. Beleza. Pega aqui o negócio. Beleza. Ó. Vamos lá. Destrói todo mundo aí, filho. Epa. Tomem caminho errado. Beleza. Pega aqui. Tá cheio de fogo aqui. Então, se aqui a gente não pode ficar. Então, bora subir pra terra. E vamos lá. Pegar mais alguns observadores, né? Observadores desse monstro aqui. Vamos lá. Ele destrói todo mundo mesmo, viu? Vamos ir no... Opa. Bugou aqui. Vamos ir aqui agora. Aqui. Vai. Opa, caramba. Sobe aí, filho. Aí, beleza. 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 Volta agora. Ó. Ó o bug. Ó o bug. Ó o bug. Ó o bug. Bugou tudo. Vamos vir pro lado de cá. Porque aqui, é onde tem aquele... Aquele pessoal do homem das... Do homem das cavernas, né? Se eu não me engano, é aqui onde fica. Vamos ativar aqui. A gente já faz uma destruiçãozinha bacana aqui. Beleza. Vamos lá. Vamos vir pra cá. Ativo aqui. Vamos ver aqui. Opa. Aqui estão as bombas bacanas. Beleza. Opa. Agora sim. Agora sim o bicho vai pegar agora, hein? 100 milhões de pontos. É muito, viu? É muito ponto. Vamos vir aqui. Vamos ativar aqui o vórtice. Só pra sugar um pouco aqui. Agora eu quero voltar pro oceano isso. A gente volta pra cá. E ativa. Volta pra cá. Já destruindo tudo. Beleza. A febre de ouro. Suga aí. Suga todo mundo. Desativa aqui, ó. Ó, ó, ó. Nossa, que destruição. Essa destruição aqui é uma destruição mesmo, viu? Aqui, ó. Tem um prédio aqui. Nossa, tem quatro prédios aqui. Aqui, ó. Um na água. Nunca vi um prédio na água. Opa. Travou. Beleza. Sempre assim. Vamos lá. Ativa aí. Olha, caramba. Ele... Ele destrói todos. Gente, bem que vocês me disseram que o Godzilla mata qualquer um com o bafo atômico dele. Qualquer um. Beleza. Vamos vir pra cá. Toma, submarino. Aqui tem um Kraken. Deixa eu pegar aqui a febre de ouro e o bafo atômico pra gente poder arrebentar ele. Sai, foquinha chata. Vamos vir pra cá. Aqui? Boa. Ô, essas foquinhas, viu? Até com o Godzilla, elas são chatas, viu? São seis horas agora da tarde. Deixa eu ver aqui. Vamos subir aqui pra destruir mais um pouquinho. Beleza. Febre... Febre... Febrita de ouro aqui. Pra destruir todo mundo. Beleza. Opa. Com uma porrada só, a gente já destrói ele. Vamos vir pra cá. Vamos. Beleza. Deixa eu pegar a última febre de ouro aqui. Só pra gente poder encerrar aqui. Vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui a febre de ouro. Só pra gente fazer a última coisa aqui. Beleza. Tá quase indo. Foi. Boa, gente. Então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois de muito tempo, nós conseguimos o Godzilla. Ele é muito da hora. Muito da hora mesmo. O bafo atômico, ele destrói todo mundo. Então, espero que vocês tenham gostado. O vídeo tá aí. Compartilha nas suas redes sociais. No Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter. Em todo mundo. Pra todo mundo ver que a gente conseguiu esse monstrengo aqui. Então, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração de todo mundo. E tchau. E aí E aí E aí Tchau.